Havia um menino e o seu nome era Jack Ele morava com sua mãe em uma pequena cabana Jack perguntou, por que somos pobres? O gigante veio, quebrou nossa porta e roubou tudo o que tínhamos Ele roubou tudo o que tínhamos Jack, temos que vender a vaca Vá para o mercado e vá já Então Jack pegou a vaca e foi No caminho um homem encontrou Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Vou comprar sua vaca com feijões mágicos Feijões mais bonitos que você já viu Combinado Jack foi pra casa quando sua mãe viu os feijões chorou Pela janela voaram se foram Pela janela voaram No minuto que o feijão caiu no chão Começou então um barulhão Do solo cresceu um pé de feijão Até as nuvens e além Jack começou a subir no pé Subindo no pé de feijão Pelas nuvens e pelo céu Jack estava muito, muito alto Ele encontrou uma porta com uma placa que dizia Não são permitidos, crianças Mas o Jack passou direto Jack só passou direto A porta escura levava ao castelo e pelo corredor o Jack correu Uma sala enorme encontrou Então ele ouviu um som assustador Passos de um gigante Bum 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 Passos de um gigante Bum I, fall, fall, fall Eu sinto o cheiro de um menino aqui Gigante mal Cresceu e cresceu Então Jack saiu Correndo de lá Voltou por onde veio Ele voltou por onde veio Atrás do Jack o gigante foi Perseguindo ele pra todo lugar Quando de repente, ainda bem Chegou a Didi e o Noah pra salvar o dia Congelaram o gigante tipo pedra Congelaram o gigante tipo pedra Para o pé de feijão o Jack correu Onde um saco de ouro ele encontrou O saco de ouro da sua mãe Que há muitos anos o gigante roubou Então Jack desceu do pé, desceu Então Jack desceu do pé Então ele agarrou o machado E derrubou o pé de feijão Mamãe, estamos ricos! Pra mamãe ele falou e a sacola de ouro ele entregou Felizes para sempre viverão Felizes para sempre viverão Mãe, que palavra é essa? É jabuti, Huggy O que é um jabuti? Jabuti é uma tartaruga bem grande E o que é uma lebre? Uma lebre é uma espécie de coelho Por que eles não chamam a história de a tartaruga e a lebre? Bem, é uma boa pergunta Podemos só ler a história? Tudo bem então Um dia a lebre estava provocando sua amiga a jabuti E a lebre não estava sendo muito legal A lebre orgulhosa podia correr muito, muito rápido Mas a velha jabuti Era muito, muito lenta Ser lento assim deve ser ruim Muito, muito, muito ruim O jabuti ficou bravo demais No dia da grande corrida Vamos ter uma corrida Disse ele Você é muito lento, não pode me vencer Eu posso? Não pode? Então vamos ver No dia da grande corrida Vem e disse vai E a lebre voou Subiu a colina E então sumiu Parecia que o jabuti estava colando No dia da grande corrida A lebre riu Ho, ho, ho Aquele jabuti velho é lento demais Não posso perder, não, 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 não No dia da grande corrida O pobre velho jabuti Andava tão, tão devagar Estava cansado, mas era forte No dia da grande corrida Estou a muito quilômetros à frente Eu vou tirar uma soneca Então a lebre se deitou No dia da grande corrida Só cinco minutos tem um minuto mais E não demorou nada A lebre já estava a rocar No dia da grande corrida O velho e lento jabuti Não parava de andar Assobiando uma canção No dia da grande corrida Não vou desistir, não, 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 não Sua confiança começou a crescer Vamos lá, pernas, vamos lá No dia da grande corrida Mesmo com a colina Começou a aplaudir E lentamente o jabuti se aproximou A lebre acordou e disse No dia da grande corrida No dia da grande corrida A lebre começou a correr e correr Ah não, ah não, o que eu fiz? Vida! O velho jabuti venceu No dia da grande corrida A lição aqui é fácil de ver Não importa se é rápido ou devagar Se você se dedicar irá vencer No dia da grande corrida No dia da grande corrida Você pode ler uma história, mãe? É, uma história! Ok, vocês dois Então se acomodem e fechem os olhos E eu vou ler a história da Chapeuzinho Vermelho É! Chapeuzinho foi passear Aham, aham A sua avózinha foi visitar Aham, aham Ela seguiu um caminho pela floresta Estava escuro e ela compresa Aham, aham, aham Então o lobo mau apareceu Aham, aham Ele diz pra eu E aí, tudo bem? Aham, aham Ela diz Minha avó não está bem Estou levando biscoitos pra ela também Aham, aham, aham A Chapeuzinho disse então Eu devo correr Aham, aham A vovó está me esperando já faz um tempão Aham, aham Ela disse Tchauzinho E foi embora Mas o lobo mau estava na cola Aham, aham, aham O lobo mau foi pra casa da vovó Aham, aham E a vovózinha estava sozinha Aham, aham Vó, entre no armário Disse o lobo mau que se deitou na cama dela Aham, aham, aham Então a Chapeuzinho chegou lá Aham, aham Vó, eu cheguei o mais rápido que pude Aham, aham O lobo disse Querida, venha aqui Mas a Chapeuzinho viu que tinha algo errado Aham, aham, aham Vó, como suas orelhas são grandes Aham, aham Vó, seus olhos são grandes também Aham, aham Vó, seus dins são grandes demais O lobo diz Melhor pra te comer Aham, aham, aham Aham Socorro Isso é Chapeuzinho vermelho Aham, aham Entrou um caçador que estava na floresta Aham, aham O caçador agarrou O lobo colocou em uma sacola E o lobo nunca mais voltou Aham, aham, aham Dá uma segura, vovó Disse a Chapeuzinho Aham, aham Ela ajudou o vovó a voltar pra cama Aham, aham Então eles comeram os biscoitos felizes E esse é o fim da nossa história Aham, aham, aham O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O rato estava rastejando pela floresta E acordou o leão Com raiva ele agarrou o rato Ela estava com medo E começou a chorar E disse Se você me soltar Um dia eu vou te ajudar Quando você precisar Eu estarei aqui O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O leão disse Coisinha pequena O que você poderia fazer por mim? Vou te dizer Você me fez rir Então eu vou te contar Valeu No dia seguinte o leão foi caçar Mas no caminho de volta pra casa Ele caiu em uma armadilha Ficou preso e sozinho O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão A ratinha ouviu rugido E foi correndo ajudar Ela desfez o nó da corda E disse Agora somos um time O leão disse Eu errei, enri do seu tamanho Se não fosse por você, não estaria mais aqui O rato e o leão, o rato e o leão Amigos para sempre, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Amigos para sempre, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão